Queria muito agradecer por sempre ajudar os homens mais difíceis a sempre fazer essas lives, ajudaria sempre ajudando o pessoal, muito obrigado Fênix. Você já conhece o CS.Money? O maior e melhor site de troca de skins do mundo. Várias opções de skins pra você fazer o seu trade. Você também pode vender ou comprar suas skins no site. 100% seguro, site super confiável, link na descrição galera, é nóis. Fala aí rapaziada, quem tá falando aqui é o Doug, tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês que estavam dando sorteio com o CSR e com o Global da Depree, mano. É o sorteio de uma camiseta da Detona, mano, autografada por todos os jogadores da Line, tá ligado? É uma oportunidade aí de você ter uma camiseta da Detona e ainda por cima autografada por todos os jogadores, mano, olha que foda, tio. Pra você participar é bem simples, mano, você vai entrar no link que tá aí na descrição, demorou? Aí você vai cair nessa página aqui, mano, a primeira coisa que você tem que fazer é seguir o Instagram do Global da Depree, tá ligado? Você aperta aqui e segue o Instagram do Global da Depree e todas as entradas são obrigatórias, mano, pra você que tá participando, demorou? Em segunda aqui você segue o Instagram do CSR, aqui em terceiro você se inscreve no canal do CSR, demorou? Aqui em quarto, mano, você vai se inscrever no nosso canal, em terceiro aqui você tem que seguir o Instagram do Fábrica, beleza? Lembrando que são todas as entradas obrigatórias, mano, você tem que fazer as cinco aqui pra você tá participando do sorteio, beleza? Então não deixa de participar, mano, esse sorteio é muito foda aí pra vocês, tá ligado? Uma camiseta da Detona autografada, mano, por todos os jogadores, tá ligado? É praticamente uma camiseta única, mano, só você vai ter ela, beleza? Então não deixa de participar, o link vai tá na descrição, não esquece do like no vídeo aí, é nóis tamo junto, valeu! Caralho, Clipa! Clipa manda pro Fábrica de Prata, velho! Vai se fuder, eu perdi o áudio, mas foi bonito! Todos os jogadores têm seus próprios fãs saindo dentro dessa bolsa, mano, bloco pelos fãs fãs, então agora é a dominação! Luminatini and Lucas, chega o charge, já máis três doijos, nós Archamos em dois até cinco minutos, spyón que ganha Ratos a meca香 overdose, nessa luta e o resacimento até mantém, essa luta de 1x4. Nós não temos muita esperança para Watchman e na luta, que ele teiveu de um rot hurricane. Não vem na minha B2, irmão. Não vem na minha B2, irmão. Sem delay, irmão. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, bro, vai só, camisa da Fernando Cló, eu sou quem é um hater no show, que fala eu bosta, uau, alguns do Kurt Cobain, The Book of Sprite Coden, todo mundo fala de mim, Rafa Moreira, mano, joguei um beck de GR na ceda branca. Ô, Bolts! Alô, tá vendo? Bolts! Olha o que eu comprei pra você, ah, que gostoso, ah, Boltsinho! Eu lembrei de você, olha, que gostoso, olha, vou dar até a colherada. Gostoso, né? Peguei, peguei. Meu Deus, meu Deus, eu não acredito. Deu de graça, velho. Meu Deus, que pariu, velho! Não, não, não. Não sei se ele tá aqui ou não, vou dar uma conferida nele, vou cair e vou subir de volta. Ele não tá, certo? Não posso descer, fiz barulho, ele pode estar aqui sabendo que eu tô aqui, correto? Então vou subir de volta, alguém desce, alguém desce, vou flechar ele pra fora do... Bombeiro. Ah, aí tu demorou, entendeu? Como é que eu jogo a morrer agora? Eu ganhei base CT. Ah, ICD. Me pegou, mano. Base CT do LP, base CT do LP, sabia que tava um timing ruim. Tinha que ter bangado pelo menos, sei lá. Super importante para a self-confidence, não só o steel, você precisa dar o fissbomb de steel, vamos. O cameraman vem no meio do top. Ô, Mike, cê tá pá, mano. Cê pá, mano. Cê já mete na zoada. É, mano, fala comigo, eu vou te meter a porrada, seu filho, filha de uma puta do caralho. Cê, mano, é sério mesmo, cara, que se a gente tivesse na lã agora, eu ia te encher de supapo, moleque. Cê, mano, cê tá pá, caralho, mano. Cê tá com o boné aí do foda, seu Michel? Mano, cê tá pá, mano. Eu tô pá, mano. Mano, cê não entendeu até hoje que eu vivo pá, mano. Eu tô sempre pá, mano. Eu acordo pá, eu vou dormir pá, eu como pá, entendeu? Eu jogo CS pá, mano. Peguei aqui, o AWP. Ah, aqui, cê pegou aqui. Que bom que cê pegou aqui, tá? Tem um... Tem um piru. Depois cê pega aqui também, no meu piru aqui. Tem um piru. Tem um piru. Eu tô na loucura. Que isso, Michel. Nossa. Que porra. Tá aberto. Pô, vai que pegou? Que mal, irmão. Que isso, Michel. Nossa. Que porra. Já que o Fluid não tá mais na pista, queria me candidatar a te conhecer. Já que o Fluid não tá mais na pista, queria me candidatar a te conhecer. Pera aí galera, problema velho Nossa, sorte que o Bumba tentou me engolir ali velho Não dá pai, tô jogando o final de que eu não tiver Não, então, é então Ô, você liga que esse heavy é a maior costinha esse cara Mas a costinha é daquele jeito Brincadeira, cara de pau Pô, na moral Aí galera, voltei mano Um em cima do céu tinha um sanduíche Deixa eu mirar aqui Caralho, filho, mano Rir de novo pra você ver o que vai acontecer, tá? Pode começar Não, não, Roboy, nós vamos vir até aqui Nós vamos ficar aqui olhando um pro outro Caralho, ele se perdeu de novo Mano, não sei onde o Clown tá velho Bandeira é muito bom, todo mundo quer ver o que eu gosto Salve galera, Michelzão aqui Infelizmente não deu, mas vocês já viram os novos produtos na loja da G3X? Vocês já viram os novos remotes do Aggressive Club? Tô jogando um 4x4x4 Vamos, vamos, cria lá, bro Tem dois, tem dois, ó, prazer, Dulfi Você aqui na parede, ó Cadê? Aqui, ó Nossa, o pai era feio, hein, mano Cê é logo Cê viu que eu tô na dieta, né, Fên? Esse negócio tá tenso, hein Mano, eu vi Tem cinco dias já, cabrão Tem que fazer aquele hit que eu te mandei Vou fazer Novo hit do verão Pra gente Começar já já, hein, Raul O cara tá cheatado ali, esse pai Só tem um Eu tô em choque Foi mal Tô pro Ed Calma aí que o cara tá dando tiro Aqui, hein, viado Pega a médio É... Para ali, ó Queima a rosca B Ale, ô, ô, o reis, caralho Que isso? Que isso? Eu tô muito sério, mano Tá ferido Mano, eu tava... Eu tava sem minha esposa Pô, no Major não pode falar com sua esposa, no Major O Erth Ufo Viol Niko Queria muito agradecer Por sempre ajudar os no mesmo edifício Você sempre fazer essas lives Eu ajudaria sempre ajudando o pessoal Muito obrigado, Fenix Tamo juntos, Skorrid Você doa pra pessoa errada, mano Você quer mudar pro Fenix, doa pra mim Comin' in with the angle E agora Henny 1v2 with the op He's gonna back up He knows the pressure's gonna end up coming from the apartment side The porch side I'll stop with that He manages to get the first kill One more to take Gats Luminos And you're back E o Spoon Eagle That'll finish him off Yeah We'll go around And knock you flat on your back But when I'm good, I'm really good boy When I'm ba-ba-ba, I'm better When I'm good, I'm really good girl When I'm ba-ba-ba, I'm better When I'm good, I'm really good girl When I'm good, I'm really good girl